Não, é... não, pô. É, é... Ai meu Deus. Corredor número 1, mano. É um escumorro. Morre não. Daqui a pouco você melhora. Morre nada, pô. Deixa eu terminar a gravação primeiro, tá? Daqui a pouco tu melhora, pô. Noooosssssss. Não, mas é, mas é mesmo. Não, beleza. Pera só de terminar. Pera, dá só uma acalmada nos ânimos aí. É uma vida boa dessa, Gangsta. Ele vai trabalhar onde eu trabalho, Gangsta. Trabalhar onde tu não trabalha, vagabundo? Quem tu fica trabalhando na oficina? Gangsta. Gangsta. Eu não tô falando de oficina, Gangsta. Tô falando dos creeps, Gangsta. Acho que é fácil, Gangsta. Administrar uma gang, Gangsta. Todo mundo quer ver você, Gangsta. Todo mundo quer falar com você, Gangsta. Vai ver, vai brincar de Chupec Shakura aí. Daqui a pouco desse jeito. Não tem perigo, Gangsta. Se você soubesse os nossos patrocinadores, Gangsta. E quem que é o patrocinador? Não interessa pra você, palhaço. Hold up, hold up. E aí, baderneiro? Toma uma bica. É, que aí o... O Marques vai me pegar lá na recepção e vai me levar até lá embaixo, né? Vai procurar o carro. Ah, eu tava enrolando uns atários. e eu tava vendo alguém? Caralho, que porra é essa? Caralho! Caralho, que porra é essa? É... Tão matando... Estão atirando lá dentro da casa dele? Caralho! Fudeu! E aí, na... Caralho! 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 Ah, então... Ah, então já tá certo, então. Caramba, esse policial aí dava um ótimo DJ, porque tá remixando pra caralho. Conseguindo fazer eles voltarem, pra ser como se fosse amiga deles. É, e acredita em tudo que a gente fala. Aí eu falei que você que tava fazendo as coisas erradas, que quase me expulsou da polícia, que tentou me matar. Ah, ele acreditou em tudo. Tá acreditando em tudo, mas... É, e a gente vai pegar eles de dentro pra fora. Eles são muito bobas, não prestem atenção em nada. Essas crianças idiotas, sabe? E ela achando que você tava afim dele. É, pelo amor de Deus, vou estar afim de uma criança daquela? Eu, hein? Eu, uma policial bem-sucedida. Eu quero mais prender esse pessoal. Filha da puta. Aí ele fez ele pra minha casa, e fiz ele acreditar que eu queria ficar com ele, que não sei o quê. Ainda bem que você conseguiu... Eu me lembro que eu apareci, ele acreditou mesmo que eu... que eu era meu ciumento. É, acreditou, né? Que eu te liguei e pedi pra você vir e me buscar lá na represa, aquelas coisas. É, pois é. Ah, ele acreditou em tudo. Ele é muito imbecil, tadinho. Ah, é muito a pena dele. Depois eu fiquei rindo. Olha, ele fez ele correr. Tinha que ter feito ele correr pelado. Ai, isso é muito bom. É bobinho esse cara, né? Esse garoto de cabelo laranja. Bobinho, bobinho, criança, criança. Kid demais. Ah, naquela hora lá que eu tava beijando ele. E a cara tava toda babada. O cara acreditando. Ah, o cara acreditando. Caralho, eu vou traçar uma policial, coitada. Inocente. Inocente demais, cara. Ah, eu não te pronuncio, eu sou lindo, eu sou feio por uma desgraça. Mas você nem se nascer de novo resolve. O que que você tá falando aí, doido? Eu tô falando sobre o whatsapp, doido. Ah, tá. Ai, ai. É uma cuca esse galinha. Se eu vier me buscar, como é que eu tô no meu carro? Você entendeu. Olha o cachorro perseguindo a mulher. Aqui, aqui. Olha o cachorro perseguindo a mulher. Ela tá só correndo, cara. Não, mas o cachorro tava correndo atrás dela. Eu vou botar... Deixa a arma aqui na mão, já. Você vai ter que me matar, senão... Não, não. Eu vou aproximar de você. Melton. Eu juro. Eu juro pela minha vida me mata. Eu não aguento mais isso, não. Aí, calma. Eu não aguento. Relaxa, relaxa, relaxa. Quem te prendeu aqui? Eles te prenderam aqui? Eles me prenderam. Eles todos, cara. Eles. A foda. Eu sou um corredor. Eu sou um corredor. Eu quero saber o que que tá acontecendo. Eu sou um corredor. Eu sou o Maicon. Maicon? É. Eu tô da liga veloz, cara. Respira. Não. Você comeu que é um rato? Cara, eu não sei quantos dias eu tô ali presso. Eu tô cagando um bote. Provavelmente deve ter gente na casa. Eles não podem escutar a gente saindo daqui. Eu quero. Ok. Não sai correndo. Eu tô te ajudando. Tá bom. Tá bom. Primeira coisa que eu ia fazer é sair correndo. Vem comer agora não, pô. Eu te dou comida lá. Eu sou o cara. 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 Isso aqui tá muito perigoso esse bairro. Sabe? A gente tá falando de tentando assaltar na casa dos outros. Ai, meu olho. Meu olho, cara. Maicon. Olha aqui. Entra aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu quero. Me tira daqui. Me tira daqui, por favor. Eu vou te tirar daqui. Calma. Respira. Não. Caralho. Não. Não. Nossa, mano. Eu ri demais. Porra, moleque de bicicleta não de salto. Caralho. E aí, tia? Caralho. Ó. Vai, guerreira. Nossa, moça. Olha o pé. Combustível tá caro, né? Melhor de bicicleta. É. Vai lá, moça. Pode ir lá. Vai lá. Vai, moça. Pode ir. Caramba. Tá louca? Tchau, moça. Vai. Caramba. Passando a frente mesmo, vagabunda. 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 Tchau, moça. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Toda Nicolas que... A boquinha torta dele. Hahahaha. 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 Cara, tem uma AVC lá dentro. Tá gravando. Hahahaha. Hahahaha. Caralho, que porra é essa? Hahahaha. Que isso? Que isso mesmo? Caralho. Hahahaha. Esse barraco aqui que você vai ficar. Bem do Badalas. Nossa, camuflou você aí no sofá. Pode ficar com esse lixo de casa aqui que ele não liga não. Ele é rico? É rico. E ele usa calcinha. No quarto dele tem calcinha no chão. Vai até ficar me empurrando mesmo? Calcinha e sai. Cadê ele? Não sei. Menino? Que? Aqui na moita. Ah, tá ali agachado. Aonde? Cadê? Eu tô procurando. Na moita aqui, ó. Já tá pronto pra ir embora? 50 minutos. Caraca, que... Caraca. Mas que que você quer ter esse? Vamos olhar aqui. Tá. O cara deve ter feito isso aí. Era isso que você tava tentando botar no servidor, não era? Era, mas... Não funcionou. Pra mim. Nem pro Dennis. Agora tá funcionando assim, atualizamos, mas... Não, mas de neve... É porque tá saboado. É, cheio de popo. Lá ali é tudo droga. Aí agora começa... Aí agora começa aquela música. Chega de mentiras pra dizer que não te quero. Aí o Big já vai botar uma na tua cara, filho. Vai mandar você ficar a pianinha aí. O sul não é o céu, Gangster. É, o sul não é o céu, Gangster. É, o sul não é o céu, Gangster. Beleza. Uma sul gadona aqui. Oi? Sul gadona? Oi? Ah... Tu é desses, né? Aprendi... Eu aprendi com o General David. O maluco é brabo. Gangster. Daquela chupada num pinguele, chega e... Ai, ai. Não, mano. Não, mano. Não, mano. É muito jeca essa porra, não mano. Eu tô com o nome dessa merda. Gangster, minha gló não tem dó, Gangster. Parados! Eu vi você! Boa na cabeça. Acabou, meu irmão. Acabou. Desliga isso, Gangster. Desliga isso, Gangster. Cala a boca e fica quietinho. Entrega a chave dos carros, Gangster. A chave dos carros, Gangster. Pega a chave aí, pega a chave aí. Pega aí, pega aí. Não, atira não, maluco. A gente vai atirar se você fizer qualquer merda, viu? E fuck the police, Gangster. Que é o Creeps, Gangster. Eu gravei o post de vocês, vai ter falta. É o Creeps, Gangster. Ai. Não sei que rosto a gente tá demais, crotado. Pega na mentira.